Olá, boa noite, Antônio, tudo bem? Boa noite, tudo bem? É um prazer estar aqui mais uma vez. Prazer é nosso. E estamos aqui para poder colaborar com você mais uma vez. Legal, muito bom você vir dividir um pouco do seu conhecimento, principalmente você que é um cara estudioso e que tenta agir realmente como um síndico, né? O que se espera do síndico, isso é muito bacana. E, assim, nós demos uma conversada e eu achei legal a gente falar sobre a sua experiência com a administradora, empresa administradora, contratação, problemas que você teve, que eu acho que vai servir de exemplo para outras pessoas. O que você poderia contar para a gente? Porque você mencionou no outro vídeo que nós fizemos aqui no canal que você teve problemas com a administradora quando você assumiu. Que tipo de problemas você teve? Conta para a gente. Assim que eu assumi, eu já tinha alguma ideia que o síndico, tanto o profissional quanto o morador, ele tem que pagar o INSS. E eu tive uma reunião, fui conversar com eles e receberam a informação que não era correta, que eu não precisava, que síndico morador não tem que pagar o INSS. A empresa administradora falou isso para você. Isso mostra para a gente que o mercado não está preparado para agir em condomínios. Isso, é. E isso me deixou muito triste porque, assim, tem uma lei para isso. Tem uma lei, exatamente. Tem uma lei para isso. Aí eu comecei, assim, eu não tinha muito conhecimento, fui pesquisar e perguntar para um, para outro, porque eu não tenho vergonha de quando não sei sair e perguntar. Claro que não. O conhecimento a gente troca, né? Isso. E perguntar para um... Não, filho, você precisa pagar a INSS. E no meu curso, onde eu fazia mentoria, a professora foi enfática, né, filho? Você pode ter certeza que você tem que pagar. Eu falei assim, mas a minha administradora falando que não. Então, ela falou, então tem alguma coisa errada. Até o leãozinho tem lá na regra, né? Síndico recolhe. É, aí eu peguei, abaixei um edital da INSS, onde falava, ó, síndico, morador, síndico que recebe exenção do condomínio tem que pagar a INSS. E peguei alguns vídeos, comecei, aí eu falei, tá bom. Aí deixei, aí, esse é o primeiro ponto. Fui para o meu conselho. Ô, Antônio, deixa eu te falar uma coisa. Você sabe que, vamos aproveitar, já que a gente está fazendo esse vídeo para colaborar com as pessoas, existe uma situação que é o seguinte. Morador ou profissional, eu vou separar, sim, que tenha desconto na taxa condominal, ou não, ou que tenha ou prolabore, a pessoa recolhe o INSS se ela não tiver outro trabalho onde ela já contribua com o valor, a porcentagem máxima. Porque quando, não é assim? Porque, tipo, você trabalha, você falou que você trabalha, então, já desconta lá do teu emprego, aí o teu emprego dá uma carta, né, dizendo o quanto desconta, e no condomínio vai descontar o tanto que completa o máximo, não é assim? Correto. É, isso eu acho que é importante as pessoas saberem, porque, de repente, vai, recolhe pelo total e não é, né? Não é, né? E eu fiquei muito triste com ela, porque, assim, algumas atitudes dela, ela é muito, assim, passiva, ela não queria fazer o correto. Da empresa administradora. Mesmo você falando, eles não queriam falar. Isso é correto. É o síndico que manda na administradora. É, tá certo. Isso, eu fiquei, assim, chateado, porque eu tinha problema nos corredores com fases, e fui falar com a administradora, ó, a gente tem que tomar uma providência para a gente estar tirando isso, estar no nosso regimento, estar na nossa convenção, ou é uma norma dos bombeiros. Ah, não, não mexe com isso, não, seu Antônio. Deixe isso para lá. Os moradores vão criar confusão. Você vai criar confusão para você. Fique em paz. Deixe isso assim. Faz tantos anos que está assim. Nossa. Aí, eu falei, eu pensei primeiro, meditei e falei, não, mas não está correto. Então, eu acho que é o momento de eu trocar a administradora. Tá certo. Porque mesmo porque você não tem que falar com eles, né, sobre isso. Você foi conversar porque você estava começando, talvez ainda não sabendo como fazer a alteração, mas você nem tem que perguntar esse tipo de coisa para eles. Você tem que seguir a lei, né? Eu estava engatilhando. No primeiro momento da reunião, eu queria que eles me dessem, por exemplo, um comunicado, uma exigência para eles tirarem as coisas que estavam erradas. Entendi. E eles falaram que não. Não procedia. Eu falei, tá bom. Fui conversar com o meu conselho, já com pensamento de trocar. Aí eu falei assim, ó, eu acho que a gente chegou a hora de a gente trocar. Essa administradora está aqui há mais de 20 anos. Então, a gente precisa trocar. Está fazendo coisa errada, né? Elas vêm vindo fazendo coisas que eu não aprovo. Ah, mas ela está aqui há 20 anos. Todo mundo acha que ela está correta. Eu falei, todo mundo não sou eu. Eu sou síndico, agora eu sou responsável. e as atitudes que elas vêm tomando não estão me agradando. Entendi. Então, a gente vai pensar em trocar. E aí? Fui pesquisar qual seria o procedimento correto para trocar. Muito bem, Antônio. Que bacana. Aí eu fui ler o código civil, como eu poderia trocar. Descobri que eu poderia trocar sem precisar de uma assembleia. Muito bem. Porque o síndico pode contratar. Não preciso da assembleia para me trocar. Exatamente. Eu preciso da assembleia para me ratificar e para aprovar os procedimentos que ela tem. É, você diz a delegação de funções, né? Isso, a delegação. Muito bem. A emissão de boleto, a cobrança, as outras atitudes que ela teria que fazer. Entendi. Aí você trocou a administradora, então? Não, fui pesquisar primeiro. Pesquisei. Procurei algumas... Procurei... Informações. Três administradora. Conversei com alguns síndicos aqui da área. Qual é... Qual o trabalho que ela tem, como que ela é. Entendi. Na hora que você tem um problema, como que ela resolve? Ela é sua parceira. Porque a administradora tem que ser sua parceira, seu braço direito ou esquerdo. Ela tem que fazer o que você manda, é. Tem que fazer o que você manda. E tem que cumprir a lei, eu acho. Tem que cumprir a lei, mas o que você manda... É, e se você tiver errado, ela tem a obrigação de te falar. Olha, você está falando isso, só que a lei diz isso, né? Mas... A partir do momento que você... Que ela, na primeira fato, que ela não queria cumprir, pagar um INSS, que ela achou que não era procedimento. Depois, uma segunda norma que não era procedimento. Eu falei, eu não vou ficar, ó... Eu tenho um mandato de dois anos, eu não vou ficar aqui esperando até toda hora. Não, está certo. O que eu falo que está correto, ela falar que não. Não, está certo. Porque você não pode ouvir opinião, né? Você tem que seguir a lei. E quem está com você tem que te auxiliar nisso. Aí eu pesquisei. Não, assim, não foi... Não procurei a mais barata nem a mais cara. Procurei algo que fosse... Que estivesse um serviço de qualidade. Eu procurei serviço. Não procurei... Porque preços... Às vezes o preço é muito barato, às vezes o preço é muito caro, mas não vai atender às suas exigências. É verdade. Eu procurei serviço de qualidade. Conversando com alguns síndicos, eles me falaram, ó, essa administradora aqui está comigo desde tal, a gente tem feito isso, tem a... Eu tenho gostado. Eu falei, tá bom, eu vou fazer uma visita. Primeira visita que eu falei, conversando uma reunião com eles, me falaram assim, ó, senhor Antônio, aqui a gente faz o seguinte, a gente cumpre a lei. Se tiver alguma coisa errada que o senhor fizer, desculpa, mas a gente vai falar para você, vai falar para os moradores. Tá certo. Aqui, a primeira, a gente segue o que é certo. Tá certo. Eu sei o que... Eu não tenho problema de dizer o que você está fazendo errado, a gente não tem esse problema, aqui a administradora. Eu falei, não, é isso que eu quero. Claro. Se eu fizer alguma coisa errada, você pode falar para mim, você pode falar para os moradores, é assim que tem que trabalhar, é assim que eu quero. Verdade. Eu falei, já até aliviei, falei assim, é o ponto onde eu cheguei, é onde eu cheguei, é o que eu preciso. Aí você contratou. Falta um pouco de conhecimento, mas se você tem alguém que conhece da lei e vai te ajudar no caminho certo, eu falei, é isso que eu preciso. Aí eu contratei eles. Aí está certo. Aí você fez uma ideia? Não, aí a administradora antiga tive outro problema. Ela tinha um contrato de gaveta. Ixi, meu Deus. Um contrato que estava em branco. Nossa. Que ela tinha refeito o contrato. Nossa. Ela tinha aumentado a multa do contrato de três salários mínimos para seis. Que isso, gente? De dois anos para quatro anos. Não pode. De dois anos para o contrato, ela aumentou para quatro. E a multa de três, ela aumentou para seis. Aí eu fiquei assim num beco sem saída. Eu falei, mas espera aí. Esse contrato está valendo? Aí também faltava um pouco de conhecimento meu, um pouco de experiência. Eu nunca tinha visto. Peguei o contrato e falei assim, não, não está correto. Procurei alguns advogados, amigos do meu curso também me ajudou. A primeira coisa que ela falou para mim, filho, contrato não assinado, contrato não valendo. Claro que não. É a mesma coisa que um pedaço. O contrato assinado não está valendo. Aí eu já falei, já é a terceira. Aí já é o fato de eu trocar. Fui lá na antiga administradora fazer uma reunião. Vamos. Eu quero o contrato assinado aqui para mim saber se esse contrato está valendo. Quem foi o último? Porque não tinha no prédio. Não tinha no prédio? Não tinha no prédio, não tinha. Nossa, olha que absurdo. Aí ele falou, não, é que a gente fez um contrato novo, só que não deu tempo do síndico assinar. Eu falei, então não está valendo. Não está valendo. Qual foi o último contrato que a minha empresa, que o meu condomínio assinou com vocês? Qual foi o único síndico que assinou? Aí era um contrato antigo de 2003. que era a multa de dois salários mínimos e dois salários mínimos e dois anos de... Aí eu falei, tá bom, é esse que está valendo. Esse é o válido, exatamente. Esse é o válido. Aí chamei a administradora atual, mostrei o contato para ela, falou, não, seu Antônio, vamos fazer o seguinte, para você não criar, para não ter prejuízo para o seu prédio e para o senhor ter uma confiança na gente, a gente vai ficar três meses sem receber salário, a gente vai entrar no prédio agora, a gente fica três meses sem receber, você paga a multa que tem de três salários mínimos para eles e você vem para nós. Eu falei, tá bom, correto. Conversei com o morador, com o conselho, todos aprovaram. Você vê que ainda existe empresa correta, né? Isso é bom a gente saber. É, não, e assim, Carmen, foi uma coisa assim, porque naquele momento o prédio não tinha dinheiro para pagar. Aí eu falei, não, correto, vamos fazer isso. Conversei com todos os moradores, falei, não dá para me fazer assembleia, eu preciso trocar a administradora por isso, isso e isso. Eles falaram, não, seu Antônio, pode fazer, a gente só está preocupado com a multa. Eu falei, eu também estou preocupado com a multa, a gente não tem dinheiro agora. Eu falei, eu sei disso, pode ficar tranquilo, eu vou fazer o melhor. Voltei na administradora nova, conversei com eles, expliquei, eles falaram, ó, a gente vai fazer o seguinte, uma proposta melhor para o senhor. A gente fica três meses sem receber, e depois, os próximos três meses, o senhor só vai pagar a multa, o valor da multa. Seria o três salários mínimos, dividido em três meses. No quarto mês, a gente começa a receber a mensalidade que é menor que esse salário mínimo. Eu falei, tá bom, ganhou isso. E ainda, pelo jeito, cobrava menos. Que coisa, né? Cobrava menos. Para você ver que tem empresa séria, tem empresa séria. Essas que a gente tem que achar, né? Carmen, assim, o serviço de qualidade, você fica assim, abismado. Que bom, né? Eu, assim, fico... Cada dia eu agradeço a Deus por ter encontrado esse. Encontrado esse. E tudo você confere, tudo você me dedica. Tudo confiro, tudo... E, assim, há aquela troca. E você sabe que a responsabilidade é sua pelos atos deles, né? Isso. Ó, senhor Antônio, a gente está fazendo isso e isso, aconteceu assim, está tudo bem, tá? Tá. Não tenho... Estou com um problema aqui, ligo para eles, ó, a gente, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma reunião, vamos chamar a advogada para ver se tem algum problema que a gente pode resolver juntos e é assim que acontece. É parceiro, então. A administradora antiga não queria devolver a documentação, então, dois meses tentaram. Eles não podem ficar com o documento. Os documentos têm que ficar no prédio. Não queria assinar os protocolos de rescisão que estava trocando. Ah, é? Aquela documentação que não queria assinar. Eles se achavam os donos do prédio. Mandamos por e-mail, não abriam o e-mail para receber. Mandamos pelo correio, não recebia. Não assinava. Entendi. Porque mandava carta registrada. Não recebia. Aí mandamos o rapaz, o motoboy, para entregar pessoalmente. Ele teve na terceira vez que ele conseguiu entrar. As outras duas, eles não deixaram entrar. Nem entrar? Nem entrar. Porque se ele entra, alguém tem que assinar o papel, né? Com certeza. Eles estão recebendo que eles têm que devolver a documentação. Com certeza. Passou-se algum... Aí troquei. Graças a Deus, eles não... Assim, acho que com medo ou com receio, porque eu fiz um pouco de barulho, eles não cobraram a multa. Então, a gente saiu na vantagem. A gente só acabou a administradora hoje. Acabaram não cobrando a multa. Entendi. Porque eu comecei a expor. Eu falei, vocês me mandaram um contrato em branco, falando isso, falando aquilo. Tá certo. E assim, como eu... Porque responde, né? Responde. Como eu, sem conhecimento, eu comecei a conversar com síndico de um, de outro, e assim, eu tenho quase todos, bastante síndicos amigos, então você acaba... Aprendendo, né? Aí eles ficaram com receio e não cobraram. Depois de três meses, Carmen, para minha surpresa, descobri que o meu prédio, o síndico, estava há 20 anos com o mesmo nome do síndico na Receita Federal. Ah, não tinha sido atualizado. A administradora não tinha trocado o nome do síndico. E deu trabalho, né? Ela fazia a assembleia, ela trocava no banco, mas não trocava na Receita Federal. Olha o perigo, hein? 20 anos. Perigo. 20 anos. Esse síndico antigo poderia responder por dívidas, por... Se tivesse alguma fraude, fraude no condomínio, ele responderia... Exato. Exato. E ele nem mora mais aqui, nem mora mais no prédio. Mais ali tudo ainda. Assim, eu fiquei quase dois, de dois a três meses procurando, porque procura um telefone, procura um nome, não tem, e vai para lá, para cá, não consegui achar, até que consegui achar, ela foi muito simpática, levei ela no cartório digital... Para poder reconhecer. Ela fez... Para ser reconhecida, fazer o... O documento, né? O cartãozinho dela. Aham. Isso, para ela poder sair da Receita Federal, dizendo que ela não é mais síndica, e eu colocar o meu nome. Então, isso deu um trabalho grande, que era da outra administradora. Aí, eu fui pedir a certidão negativa do prédio. Tinha dívida. Mas, uma surpresa. Dívida. A gente devia cinco anos que não fazia a isenção do síndico, que é a síndica moradora, mas, quando você é síndica moradora, você tem que mandar uma... A declaração. Mandar um documento que você... É uma declaração que você é isento. Isso. E você não mandando essa declaração que você é isento, a Receita Federal entende que você tem que pagar. Exatamente. Ou que você está em débito. Ou você está pendente. Exatamente. E existia... E a gente ficou pendente. Foram quase 60... São 60 pendências. Nossa Senhora! Cinco anos. Cinco anos. Teve que refazer tudo. Teve que refazer tudo. Porque a nova administradora, assim que assumiu, ela falou assim, Senhor Antônio, para mim fica mais fácil trabalhar com o senhor e a gente vai pagar... Primeira coisa que ela fez, ó, Senhor Antônio, você tem que pagar INSS. Eu falei, eu sei. Agora a gente está falando a mesma língua. Ela falou, ó, a gente vai fazer isso, isso e isso. Eu falei, tá bom, correto. Vamos fazer o... Vamos fazer a sua certidão digital e vamos pedir a certidão digital do condomínio. Eu falei, tá bom. Na hora que pediu, estava dando pendência. Não, você não é o síndico. Porque tinha essa pendência lá. E estava dando pendência. Aí, ó, só que eu não tenho... Como a gente ficou três meses tentando e não conseguia porque estava no nome da outra. Entendi. Que absurdo. Fala sério. Que legal, Antônio, você contar tudo isso para a gente. Eu acho que vai servir de experiência para muita gente ficar de olho quem é que é contrata para verificar tudo, verificar a qualidade do trabalho, a própria delegação de funções, como você disse, que tem que seguir o que diz o Código Civil, não pode apenas imputar. O síndico não pode colocar para as pessoas e forçar elas a engolir uma administradora, né? A administradora existe, a administradora boa, existe a administradora consciente que é parceira, assim como essa está sendo sua, né? Muito bacana você trocar essa experiência, mostrar isso para a gente, mostrar que tem problema. pode falar. O importante é que, assim... É, deixa o recado, velho. Síndico, você assumiu, você não vá só lá no banco e leve a sua ata e faça a sua troca de você assumindo a sua conta do banco. Vá, peça também para a sua administradora a certidão negativa do seu condomínio. Faça ela colocar o seu nome lá e tirar o do síndico anterior para ele não ter nenhum problema. A Receita Federal. É você que... É, na Receita Federal. Porque é você que está assumindo. Então, você que tem que ter a responsabilidade. Daqui para frente, é você que assume. Daqui para trás, você não tem... Não tem... Você vai assumir. Você está assumindo também, mas não deixa a responsabilidade para outro. Exatamente. Obrigada, Antônio. Obrigada mesmo. Obrigado eu. Legal. Eu que agradeço. Vamos vir aqui com outros assuntos, né? Porque você parece que tem bastante experiência, o que é legal. A Missão Síndico agradece. Um abraço. Outro para você. Assim, que Deus abençoe muito e fico super feliz, assim, empolgado em poder estar ajudando. Que bacana. Eu acho que as pessoas... Boa noite. Vai ser bacana. Obrigada. Tchau. Boa noite. Tchau.